Mãos tensas que hoje se distraem, mas antes trabalhavam, e trabalhavam pesado. Enchiam sacos de lixo enormes, mais ou menos 50 quilos. Eu catava pet, fio, latinha, essas coisas. Chegava lá, aí eu pegava as pets, né, que caminha no despede, aí a gente pega, aí junto coloca no saco e vende. Aí vende cada coisa determinada, né, cada no seu lugar. Vende as pets junto com o pet, e os tiros junto com o fio, e a latinha vende com as latinhas. É da compra do material que a Aldete sobrevive e sustenta a casa hoje. Eu já comprei um carro para me trabalhar, comprei a estrela que está lá do outro lado também de lá. Eu geralmente, é só daqui três horas, e ontem mesmo eu cheguei quatro e meia da manhã. Um ciclo que ainda se repete no país, só que com menos frequência. E normalmente quem intermedia tudo isso é o trabalho infantil. As crianças que são exploradas, perdem parte da infância, deixam de brincar e de frequentar a escola para ajudar na renda em casa. Eu acordava cinco horas, aí nós colocava as coisas no carrinho e descia, aí nós arrumava as coisas lá na feira e aí a gente vendia. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 150 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham nos países em desenvolvimento. No Brasil, cerca de 325 mil crianças estavam ocupadas com o trabalho doméstico em 2008. Em 2011, houve uma queda de 67 mil casos, caindo para 258 mil. Ainda é muito encontrado, principalmente no meio rural, onde o menor é obrigado a trabalhar em carvoarias, em funilarias, cutelarias e outras atividades que comprometem totalmente tanto a integridade física quanto o moral desse menor. É essencial o trabalho do Ministério Público, das entidades envolvidas com o trabalho do menor, do advogado, da justiça como um todo. Hoje, o ECA é um exemplo de lei para se acompanhar e para se fazer valer essa lei do menor. Para ajudar na erradicação do problema, o Ministério Público do Trabalho também tem atuado. É uma luta contínua de mudança da consciência de todo o povo brasileiro, mas eu posso dizer que nos últimos 10, 20 anos, o trabalho infantil tem reduzido bastante, nós temos atuado em conjunto com diversas instituições, cada uma na sua atribuição, mas voltado para o mesmo fim, que é essa erradicação do trabalho infantil e a promoção de trabalho decente dos adolescentes. Eu queria estar brincando, fazendo outra coisa, mas eu queria estar trabalhando. Eu queria estar trabalhando.